Setembro é o mês perfeito para transformar seu jardim com suculentas e aproveitar a chegada da primavera. Essas plantas são ideais para quem busca praticidade e beleza, pois são extremamente resistentes e requerem pouca manutenção. Suas folhas armazenam água, o que as torna perfeitas para jardins de baixa manutenção. Para garantir que suas suculentas prosperem, prepare o solo adequadamente, usando um substrato leve e de boa drenagem. Deixe espaço entre as plantas para promover o crescimento saudável e evitar doenças, combinando diferentes variedades como jade, avortia e echeveria. Você pode criar arranjos deslumbrantes e transformar seu jardim em um verdadeiro espetáculo de cores e formas. Obrigada por assistir! Acesse meu link na Viu e receba mais conteúdos pelo portal ou pelo blog.